Música Nessa reunião aqui na cidade de Boa Vista, a cidade encantadora, nós estamos apresentando aqui alguns projetos interessantes. O primeiro projeto é a multa sustentável. Nós estamos aportando em torno de 20 milhões de reais para que o profissional que mora naquela cidade, que mora naquele estado, tenha o mesmo direito dos profissionais que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, nessas caixas. Em relação também ao divulga-multa, nós incrementamos. Nós tiramos a exigência que as pessoas sejam sócios ou não da multa para conseguir o receio. Nós estamos ampliando os convênios, vários benefícios, o plano de saúde está chegando agora aqui para que nós possamos acolher cada vez mais os nossos profissionais. Música